Mega pacote primeiro, é agora rapaziada, tô sentindo, vai riscar a parada, vamos lá Riscou! Faz tempo hein, que emoção, vamos lá garotinho Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje rapaziada, premiação FUT Champions Então se liga só, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino, dá o like, compartilha e faz a caralha toda aí, beleza? Então vamos embora, ficamos aí Acho que prata alguma coisa, não completei todos os jogos, prata 1 Tá difícil de jogar essa weekend, vamos ver agora depois da atualização como é que fica Se dá um ânimo pra voltar a jogar pesado mesmo, tentar pegar aquele elite de sempre Então, vamos embora Além da premiação rapaziada, eu também tenho uns packs aqui que eu ganhei dois drafts Então tem uns packzinhos muito, vai ter um open pack aqui no canal junto com a premiação, beleza? Então a gente vai ter que arrancar alguma coisinha aqui A seleção da semana, velho, tá insana O Valgurio tá absurda, se liga só Temos nada mais do que o Nemito, o Agüero e o Hazard pra tirar de caríssimo, beleza? E tem esse cidadão aqui, ó, que tá com uma cartinha monstra O Milinovich Ele tá custando, quer ver? 140 mil coins, 130 mil coins mais ou menos, beleza? Fora que tem o Fekir ali também, que é um jogador bom Mas, vambora Então são nove packs aí no total Vamos primeiro abrir esse aqui, ó, que é o mais podre Pacote de dois jogadores que ganha no desafio aí Vamos ver o que sai Tô chupando uma bala da hora aqui, velho Mano, essa bala aqui é muito boa Carasba chiclete, mano Da hora do mal É o Guzmã Podia ser o Griezmann, né? Mas não, é o Guzmã Então vambora Agora vai começar, hein, meu? Pacote de ouro Que é uma Pra tirar uma cartinha 8-3 mais ali, ó Tem que estar num dia muito inspirado, né, rapaziada? Então Esse já foi Vamos vender essas paradas aqui Essa Esse aqui também E Esse aqui também Esse Esse E esse Bora Vambora Pacote ouro prêmio Agora já começa a brincadeira, hein? Vamos ver Aqui já tem Aquela pequenininha De riscar a telinha Vamos ver, vamos ver Não riscou Não Riscou O negócio tá feio, hein? Quem tá acompanhando o canal aqui sabe, velho Meu Deus do céu Pode tirar algo aqui Santo Deus, velho Vambora Vambora Tem que acreditar, né, velho? Tem que acreditar Agora tá começando Agora vai começar a brincadeira, hein, meu? Vamos lá Pacote ouro prêmio jumbo Já pode vir alguma coisinha Já dá pra torcer Vamos ver Hum Meu Deus, velho Mas vamos lá Tô sentindo que vai vir alguma coisinha boa aí Tem que vir Não é possível É dureza Agora, ó Na sequência 3 megas pacotes E pacotes de jogadores raros 12 raros, rapaziada Esse aqui, ó, pacote ouro prêmio jumbo de jogadores Também aqui tem 24 jogadores Sendo que 7 raros, beleza? Então a gente vai abrir esses 3 megas pacotes Depois o prêmio jumbo raro aqui de jogadores Depois esse aqui que é 12 jogadores 12 raros, beleza? Então vambora Megapacote primeiro É agora, rapaziada Tô sentindo Vai riscar a parada Vamos lá Riscou Faz tempo, hein? Que emoção Vamos lá, garotinho Ixi, aí já mói Aí já mói o corpo Não, sombra Quando vem essa bandeirinha aí da Suíça Aí é triste Giru Não mais ninguém, rapaziada Meu Deus do céu, velho Vamos vender essas poucas ali Aqui Cura não Não Esse, esse, esse Esse e esse Fazer tudo embora Segundo megapacote Vambora Vamos, garotinho Opa, deu uma bugadinha ali, hein? Nossa senhora Entendi Se a gente tinha dado aquela bugada monstra Pra vir um Um informe Um overall monstro Que zi É O negócio tá feio, hein? Minha mãe do céu Esse aqui Pelo menos veio mil moedinhas Aí, ó Que belezinha Lembrando você aí que tá assistindo, galera Tem umas Tem séries boas aí no canal, tá? Tem do Bronze ao Pro aí É uma série, cara Que eu não sei por que que tá vingando Porque, meu Tem um conteúdo muito bom lá, viu? Se você quer evoluir no FIFA Acessa lá aí, beleza? Tem aí também notícias diárias Sobre o Mundial Que eu vou soltar hoje aqui Este vídeo E também Opa, riscou a parada Vamos ver Espanha Hum Tudo bem em Espanha, né? Vamos projecar o zagueiro Provinho Sérgio Anos Ou Berreia Iago Aspas Aí dói Aí dói Coman Então, rapaziada Como eu tava dizendo pra vocês aí Tem algumas séries no canal Você que tá acompanhando a gente aí Que tá caindo de paraquedas Acompanhe É muito bom Beleza? Uma séries muito boas Agora tá rolando o Mundial de FIFA aí Bugou os servidores da Daí, como sempre E eles adiaram pras 11 horas Então É... Assim que eu postar esse vídeo aqui Provavelmente já vou tá começando ali É... Acompanhar o Mundial E vou soltar notícias pra vocês daqui, beleza? Solta notícia hoje Solta notícia amanhã Que é o último dia da competição E a gente vai falar do desempenho aí Dos brasileiros Fechou? Vamos embora Então agora a gente vai abrir esse pacote Ouro Prêmio Jumbo de Jogadores Que a gente sabe que vai vir 7 raros Beleza? Então vamos embora Tem que riscar a parada Não é possível, né, meu? Riscou, hein? Vamos lá Vamos, garoto Espanha Meio Aí dói Deus Ascenso, rapaziada Como que eu falei, né Você não vem Espanha Não vem goleiro Não vem zagueiro E mais essa caralhada de jogador aqui, rapaziada Beleza? Manda tudo embora Agora... Agora é pra fechar com a cereja do bolo, rapaziada Doze jogadores Doze raros Doze ouros Todos raros Vamos embora Vamos, meu Pelo amor de Deus Não é possível, velho Pelo menos um 8-5 mais, velho Meu Deus, velho Meu Deus, mano Um pack de doze jogadores raros Doze, doze Não veio nem um 8-3 mais, mano Eu vou trocar de conta, rapaziada Eu vou trocar de conta Não é possível, mano Minha nossa senhora, mano Olha isso, velho Que triste, mano Meu Deus do céu, velho Vem doze jogadores raros Nenhum, velho Nenhum 8-3 mais Mas é isso aí, galera Vocês veem o que a gente sofre aqui, né, meu Tamo junto Não esqueça aí de deixar a sua inscrição Um beijão Prazer Oi